Não dá pra ver se não sei quem eu sou Pode bater já fez amizade com a dor E antes de chamar o GB, escute por favor Mais uma dose, eu quero que ela acabou Vamos abrir a garrafa que a anos guardamos Nós estamos esperando o momento certo Brindando o dia de hoje, sejamos felizes Que a vida e a morte vão ser cobertos Brindando o dia 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 Brindando o dia